Eu vou te tacar, te tacar, te tacar minha linguiça Novinha até safadinha, então vai sentar na pica Vai senta, vai senta, vai senta, então vai sentar na pica Vai senta, vai senta, vai senta, então vai sentar na pica Vai senta, vai senta, vai senta, então vai sentar na pica Eu lancei um aplicativo onde ninguém se ilude Nós fudendo e elas trep utilizando o Bucifood Olha só gatinha, olha só novinha Pode usar o Xerebard e o Piusa com o Visa Pode usar o Xerebard e usa o Piusa Então senta, vai gatinha, dá uma reboladinha Tenta, vai gatinha, dá uma reboladinha Pode usar o Xerebard e usa o Piusa Pode usar o Xerebard e usa o Piusa Eu vou te tacar, te tacar, te tacar minha linguiça Novinha até safadinha, então vai sentar na pica Eu lancei um aplicativo onde ninguém se ilude Nós fudendo e elas trep utilizando o Bucifood Olha só gatinha, olha só novinha Pode usar o Xerebard e o Piusa com o Visa Pode usar o Xerebard e usa o Piusa Então senta, vai gatinha, dá uma reboladinha Tenta, vai gatinha, dá uma reboladinha Pode usar o Xerebard e usa o Piusa Pode usar o Xerebard e usa o Piusa